Chegou o momento a gente falar de esporte para quem está ligado com a gente. Olha, o Ipiranga jogou ontem contra o Brasil de Farroupilha. O time da CEA está entre os lanternas da competição da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Mesmo assim, a equipe conseguiu arrancar o empate do time de Erechim e ficou no 0x0. Logo após o jogo, o técnico Márcio Nunes falou sobre a partida e a gente destaca mais informações para você e a fala dele agora. Te liga. A idade que o adversário ia impor pela zona de abaixamento que eles estão e algumas oportunidades que a gente teve a gente não conseguiu finalizar em gol. Mas assim, hoje é o tipo de jogo que a gente não criou muito para ganhar a partida. A gente tem que finalizar a partida como não foi. Foi o tipo de jogo que não deu para ganhar no teste. Nós levamos um ponto fora de casa, continuamos mais uma vez, continuamos na liderança. E agora, a quarta-feira, a gente tem outra guerra, porque pegamos outro adversário que é mordido depois do deputado em casa e jogando nos seus domínios. A gente vai ter que se preparar muito. Já é descansativa, voltamos a Erechim, depois voltamos à igreja. Temos que descansar, perdemos um atleta ou dois de coleção e preparar para essa guerra. Então, normalmente, pontuar, buscar pontos, buscar ir para vencer a partida sempre. Mas se não der para vencer, a gente buscar pontos lá para a gente ir sempre se mantendo na parte de cima da caminhada.